Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Os amigos de Júnior Viana sumiram nessa hora que ele está mais precisando Inclusive de orações Quantos mil anos de cantor não foi naquela fazenda dele pegar a mídia dele Usar a mídia dele pra subir na vida Hoje eu não vejo ninguém postar uma postagem pedindo saúde pra ele O cantor Cachorrão do Brega acabou fazendo um desabafo de segundo mesmo Muitos amigos que Júnior Viana tinha ali na hora de ir lá na sua fazenda Era só pra pegar hype Nessa hora que o vaqueiro está mais precisando, muitos sumiram Esse assunto vem tomando grandes repercussões E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo E também vou atualizar vocês sobre o estado atual de saúde de Júnior Viana Mas antes de eu dar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo do canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como vocês vêm acompanhando ultimamente Inclusive eu estou atualizando vocês sobre a saúde de Júnior Viana O cantor está internado aí onde ele foi diagnosticado com a bactéria Que é causada por urina de animais, principalmente de ratos E já passam aí diversos dias que ele está no UTI Inclusive, como vocês já sabem, ele cancelou aí a gravação desse DVD de 10 anos E Cachorrão do Brega, ele que é um dos amigos íntimos de Júnior Viana Recentemente acabou fazendo um desabafo em seus stories Onde segundo Cachorrão do Brega, muitos amigos de Júnior Viana só estavam com ele ali Na hora do hype, na hora de pegar a fama Na hora de ir na fazenda, querer gravar e tudo mais E nessa hora que Júnior Viana está precisando de orações Segundo Cachorrão do Brega, ele não viu quase ninguém postando nada, dando forças a Júnior Viana Essa fala de Cachorrão do Brega vem repercutindo e dividindo opiniões Eu vou mostrar para vocês aqui o que o Cachorrão do Brega falou Para posteriormente eu falar para vocês sobre o atual estado de saúde de Júnior Viana Eu estava aqui imaginando O mundo ingrato é o mundo da música, viu? Só vi dois cantores pedir oração para Júnior Viana Foi eu e toca do valo Quantos mil cantores de cantor não foi naquela fazenda dele Pegar a mídia dele, usar a mídia dele para subir na vida Hoje eu não vejo ninguém postar uma postagem pedindo saúde para ele, viu? Eu estou todo dia aqui falando com o Dedé, falando com os empresários dele Para saber notícia, para passar para vocês E graças a Deus, só notícia boa dele Está se recuperando ligeiro, graças a Deus nosso vaqueiro Agora os outros artistas que iam na fazenda todo dia Usar a mídia dele para subir na vida, para fazer sucesso Não vejo ninguém botar um posto Aí dando força para o vaqueiro, viu? Você vê como o mundo da música tem? Tem muita traição, viu? No mundo da música Cadê? Cadê os outros? É isso que eu digo, ó Na doença você conhece os verdadeiros amigos, viu? Não tem um dia que eu não ligo aqui para o Dedé, irmão dele Para os empresários dele, para saber notícia dele Boto ele nas minhas orações todo dia Peça a Jesus que visita o hospital É um homem que ajuda muita gente Já ajudou muita gente e ajuda Tem um coração bom, grande Agora os cabos aqui, lá na fazenda Bater palma com ele, cantar mais ele Para pegar a mídia dele Não tem quem bota um posto Menos para renovar a sala Força vaqueiro Aí, só ouvir toca do valeiro É isso mesmo Vamos para frente Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Cacho Rondobrega ainda finalizando Que quer ver quem é os amigos na hora da doença Mas e você, velho? O que realmente achou desse pronunciamento aí de Cacho Rondobrega? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário, ele é super importante É uma situação muito complicada e delicada Pois é, rapaziada E sobre o estado de saúde de Júnior Viana Segundo Cabo Eta Cabo Eta que tem um perfil no Instagram E ele também é muito amigo De algumas pessoas ali de Júnior Viana De sua equipe Acabou atualizando Pois é, rapaziada Segundo Cabo Eta Sobre as informações que ele ficou sabendo É que entre segunda e quinta-feira Júnior Viana vai sair do UTI Mas com fé em Deus Que ele volte logo para os palcos Para cantar, para gravar os seus vídeos Mas enfim, rapaziada Deixe aqui embaixo nos comentários A sua opinião sobre tudo isso que vem acontecendo Sobre esse desabafo aí De Cacho Rondobrega Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Eu espero você a qualquer momento Obrigado 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 Obrigado